Bolsonaro e seus aliados já contam com a condenação do ex-presidente. E daí? Vão aceitar a derrota ou será que eles já têm planos para essa situação? Vamos ouvir as informações com a nossa Sofia Labanca aqui no plantão. Como é que é, Sofia? Os caras já estão contando com a condenação dele? Eu achei que eles estavam contando com indiciamento, com a condenação. Olha, vamos lá. A gente vai longe com essa. Vamos começar aos pouquinhos, Anos. Vamos começar com a questão dos indiciamentos. A gente teve dois indiciamentos recentes que foram primeiro do carteira de vacinação e depois das joias sauditas. E existem outros seis, seis processos que podem levar ao indiciamento do Bolsonaro. E, ao que parece, já estão contando com o indiciamento de todos eles. Vamos lá para o UOL. Vamos lá. Espera aí. O assunto que segue sendo um destaque no nosso país é em relação ao indiciamento de Bolsonaro, a preocupação de aliados de Bolsonaro em relação ao que pode acontecer nos próximos dias. A expectativa de Bolsonaro e auxiliares próximos é que o ex-presidente seja indiciado em todas as investigações abertas contra ele no Supremo Tribunal Federal. Ele é alvo de, ao menos, oito investigações sobre a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro já foi indiciado no inquérito... Bom, daí ela vai listar. Eu acho que você vai falar sobre eles, né? É, na verdade, ela ia falar dos anteriores do qual ele já foi indiciado. Eu vou falar dos outros que ele pode vir a entrar. Que seria de interferência na Polícia Federal. A que ele basicamente assumiu. Vamos e com o menos ele falou. Ele assumiu que ele iria interferir para proteger a família dele. Vou esperar ferrar meus filhos. Lembra disso? Exatamente. A de fake news contra o STF, que o que não falta é prova que ele produziu contra ele mesmo. Das milícias digitais, né? O gabinete do ódio, no qual, inclusive, o Carluxo era o chefão, né? O vazamento de informações sigilosas. O que é isso? Durante uma live, em 2021, ele teria vazado informações da Polícia Federal sobre um ataque hacker aos sistemas do TSE. Da fake news sobre a vacina da Covid. Outra que não falta. Provas que ele próprio gravou contra si mesmo. E do golpe. Então, tem aí outros seis investigações que estão ocorrendo que podem levar a indiciamento e que o entorno do Bolsonaro já considera que, olha, ele deve ser indiciado nelas, sim. Tá, mas isso é indiciamento, né? Depois do indiciamento tem muita coisa. Tem que, por exemplo, esses indiciamentos, eles vão para a Procuradoria Geral da República e daí precisa que o Procurador faça a denúncia. Aí, Ana, o que será que eles estão esperando nessa fase? Vamos lá para a coluna da Malu Gaspar. Vamos lá. Aí eu já começo a ficar nervosa. Vamos lá. Diga. Aí, ó, na manchete. Aliados de Bolsonaro já aguardam denúncia da PGR e vem a STF numa encruzilhada. Ok. Muita coisa para dissecar aí. Então, já aguardam denúncia. Então, eles já estão contando que não é só indiciamento. Que vai haver denúncia. Que a PGR vai dar entabinhamento. Mas não tá. Agora, só que daí eles dizem que, ok, depois da denúncia, isso vai para o julgamento no STF, certo? E daí que os aliados do Bolsonaro aí, que falaram em off com a Malu Gaspar, dizem que, opa, nesse caso, o STF fica numa fria. Por quê? A gente pode descer lá mais para baixo e a gente vai ver que, ó, se Bolsonaro for absolvido, e isso foi uma das fontes da Malu Gaspar que falou isso, são aspas, se Bolsonaro for absolvido, o Supremo será considerado um covarde, capturado pela direita. Se condená-lo, aumenta a tese bolsonarista de perseguição e pode produzir um caos político. Então, eles estão dizendo que, olha, o STF vai ficar numa situação que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se condena, fica desmoralizado. Quer dizer, se não condena, fica desmoralizado. E se condena, vai martirizar o Bolsonaro e pode gerar o caos no país. É isso que os aliados do Bolsonaro estão pensando. Ah, tá. Deixar bem claro. É, porque essa história de, ai, não pode prender que senão ele vira mais. Não, isso aí... Deixa de tentar. Eu também acho... Mas, não era nem tanto esse o ponto que eu queria destacar. Eu queria destacar o ponto que eles já estão contando com a denúncia e que isso vai chegar no STF. Tá, tá. É, isso é interessante, assim, né? Porque, ai, a única chance dessa situação, vamos supor que este parágrafo, ele tenha uma razão de ser, ele tenha razão, né? De que, ah, o STF vai ficar numa sinuca. A única forma de resolver essa sinuca seria não chegar ao STF. Seria parar antes. Mas, eles mesmos já estão contando que vai chegar. Estão contando que vai chegar. A expectativa dos bolsonaristas é que vai chegar. Ok, então a gente começou lá no UOL, dizendo que se esperava que fosse ter o indiciamento. Passamos para o Globo, que diz que, ó, eles já esperam que vai ter a denúncia. Tá aumentando, tá aumentando. Agora, voltamos para o UOL, na qual eles esperam que vai ter condenação. Vamos ver. Rapaz! Então, a estratégia agora é outra. A estratégia é anistia. Vamos trabalhar no campo político. Vamos tentar eleger o máximo de senadores, de deputados, para que eles nos concedam anistia. Porque, nessa legislatura, vai ser um pouco difícil. Eles também sabem que, nessa legislatura, o Lula está trabalhando também e está trabalhando a aliança com o Centrão nos Estados, tem essa coisa das emendas parlamentares. Uma parcela do Centrão está com o governo atual. Então, é difícil que essa parcela do Centrão, que está com o governo atual, vote pela anistia. Mas, quem sabe, numa próxima legislatura, se o Bolsonaro conseguir eleger, como não é impossível, eleger, fazer maioria, por exemplo, no Senado. Não é impossível. A próxima legislatura vai eleger dois dos três senadores de cada estado. Bolsonaro pretende fazer pelo menos um em cada estado. Pelo menos um. Podemos fazer. É, e eu já vou adiantar. Aqui no Paraná, a gente vai fazer merda, tá? Aham. Exato. Não, contem com a gente. Se a gente pegasse... Eu peguei só um trechinho do vídeo, para não ficar muito longo. Se a gente pegasse antes, ia ver o Thales dizendo que eles já esperam a condenação. E, se a gente pegasse depois, eles iam dar um outro exemplo. Eles iam dar o exemplo do Distrito Federal, que, de acordo com a análise do Thales, provavelmente vai ficar com três senadores bolsonaristas. Mas, enfim. O ponto é, Ana, a gente vê. Eles já estão contando com o indiciamento, com a denúncia e com a condenação. E já estão se preparando para isso. Já estão se preparando para isso. Como? Eles vão tentar conseguir bancadas grandes o suficiente para votar um projeto de anistia. É, tá. A hipótese de que, ah, não, o Bolsonaro não vai ser condenado, porque se condenar ele, ele vira Marte. Isso aí, como o chat falou, ele é papinho. Esse papinho, eu acho que não cola. Não cola para ninguém, especialmente não vai colar para o STF. Eu não consigo ver isso, sabe, sendo uma... Não, não podemos condená-lo, senão ele vira Marte. Isso não. Mas essa hipótese do Thales, aí a coisa... Aí eu acho muito mais realista, assim, né? Porque, de fato, eles têm um... No meio da loucura toda, a bublebe bolsonarista, existe um pragmatismo. E o pragmatismo é esse. Qual é a jogada que nós podemos fazer para liberar o Bolsonaro? E nisso, eles estariam muito certos na estratégia. Porque as eleições, né, para a Câmara e Senado têm sido um desastre nesse país. Né? A gente realmente, como você bem pôs, Sofia, a gente só assim está se segurando, porque ainda tem, né, alguma parte ali que está querendo ficar com o governo atual. Mas a hora que der vontade, não, a hora que der, assim, tiver uma sinalização de que, ó, aqui, né, vem aí um negócio que vai dar mais coisa para vocês aqui, pula fora facinho. Ou pior ainda, né, a hora que vier uma nova composição ali das casas que vai... Aí, realmente, anistia é o endgame, né? Sim, sim. Isso explica, por exemplo, na minha visão, por que que o Bolsonaro não está fazendo nenhum grande movimento de fuga, né? Porque lá na... Ele chegou a fugir. Vamos lembrar disso. Bolsonaro fugiu. Chegou a fugir. Antes de acabar a presidência. Eu acho que não sei se foi dia 30 ou 31 de dezembro de 2022. Ele fugiu. E ficou um bom tempo fora. Agora, a gente não está vendo esse movimento mais dele. Ele já está... Algum plano aí tem. Algum plano aí tem. E eu, realmente, eu concordo com você. Essa visão aí do Tales, para mim, é a mais... Me parece a mais crível. É, Sofia. Eu achei que esse corte aqui ia ser um daqueles, assim, de me deixar animada com a prisão do Bolsonaro. Mas isso não aconteceu, não. Não aconteceu, não. Agora, a nossa única esperança é a de Valdarco aqui no chat. Prende o Bolsonaro e separa o sul do Brasil do resto do país antes das eleições. Olha, Valdarco, eu concordo, mas eu discordo. Eu concordo no sentido de que é. Separar o sul do país iria ajudar bastante. Mas a gente tem que lembrar que o epicentro do bolsonarismo, ele está se movendo, né? Tá, tá bom. A gente tem ainda muito forte Santa Catarina e Paraná. Rio Grande do Sul menos. Mas dá uma olhadinha lá no centro-oeste. Dá uma olhadinha lá em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e você vai ver que não dá para botar só na conta do sul. Mas, dito isso, o pessoal está dizendo, aí o meteoro vai junto ou não vai, não. Eu reivindico a minha cidadania brasileira, tá? Eu sou paranaense. É, Sofia, a gente vai ter que ver aí um processo de naturalização em outro estado, tá? Por favor. Ai, ficamos por aqui. Vou dar um recadinho da TV Cringe. Ficamos por aqui. Vamos lá. É, apertei o botão errado! Apareceu o roteiro, apareceu tudo, não veio... Eu ainda estou gravando, é isso? Estou. Não sei o que aconteceu. Apertei alguma coisa errada, eu ia soltar aqui uma bela de uma vinheta. Olha que bonita a vinheta. Ai, vamos lá. O meu recadinho aqui era pedir para vocês, pelo amor de Deus, já que esse canal está um caos. Não, estou brincando. É apresentar para vocês a TV Cringe, nosso segundo canal aqui no YouTube, para que a gente leve ali os nossos vídeos que são um pouquinho do meteoro do passado com um pouquinho do meteoro do futuro, vídeo colagem, ensaio, experimental, TV dos anos 90, tudo junto e misturado. Hoje, às nove da noite, estreia A Coreia do Sul. Virou um pesadelo? Um vídeo sobre a distopia cyberpunk, na qual se tornou a Coreia do Sul. Fique sabendo como isso aconteceu e o que a Samsung tem a ver com isso. nove da noite, hoje, na TV Cringe. Beijo, gente. Chat, a gente volta em instantes. Tchau, 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 tchau.